O que é a cidade de Natuba? Essa é a cidade de Natuba, na micro região de Umbuzeiro, no Agreste, Paraibano. No dia 22 de agosto de 1914, nasceram de seus mais célebres filhos. Passados 100 anos, a cidade de Natuba ainda conserva traços comuns a todas as pequenas cidades interioranas brasileiras, onde o tempo parece ter o seu próprio ritmo. E ele criou-se aqui na região de nome de Riafes de Natuba, na fazenda do pai dele. Filho de Floriano Rodrigo Laureano e Dona Teófila Bezerra da Silva Laureano. A Napoleão Laureano, segundo eu tenho conhecimento, o pai dele era militar e a mãe dele é doméstica, a senhora do lar. O meu pai tinha a propriedade junto com o dado, o pai dele. Naquela época que ele nasceu e morou, Natuba não era cidade, pertencia a Umbuzeiro. Era uma vida pertencente a Umbuzeiro. E aqui eu digo que o município do Umbuzeiro é fértil em filhos de destaque. Porque nós temos não somente Napoleão Laureano, mas João Pessoa, Epitácio Pessoa e Assin-Chateaubrião, o jornalista Assin-Chateaubrião. Mas no município do interior, na cidade pequena, temos aí a relação de quatro nomes de importância no cenário brasileiro. A vida pacata, ainda presente hoje nesse pequeno pedacinho do Brasil, seria abalada em 1933 por um ataque de cangaceiros, que obrigaria o tenente Floriano Rodrigues Laureano, pai de Napoleão Laureano, a mudar-se para a capital. Porque quando os pais dele foram atacados... Ele ainda morava no riacho de Natuba. Atacado por um bando de cangaceiros. O pai dele mudou-se para alguma pessoa. Ele comprou uma casa aí em Tambiá, um casarão. Que até esse casarão, quando o tenente comprou, escriturou no nome dele. No ano de 1933. A família de Napoleão Laureano passa a residir em João Pessoa, na Avenida Monsenhor Valfredo Leal, onde hoje funciona uma gráfica. O local fica próximo ao hospital. E essa proximidade marcaria definitivamente o jovem Laureano e reforçaria sua vocação. As praças e mangueiras próximas ao hospital Santa Isabel, era um lugar familiar para o jovem Napoleão Laureano, onde constantemente se deparava com a peregrinação e sofrimento de doentes e seus familiares. Então ele via os cancerosos que vinham do interior. Não tinham acesso a um hospital. Ficar debaixo das mangueiras. Morrendo. Sem amparo. E aquilo, como morreu. Muito medo. Ele, desde pequenininho, manifestou o desejo de ser médico. Ainda no início dos anos 30, sua família o envia para um colégio interno na capital pernambucana. Voltando a João Pessoa, conclui o ensino médio no Liceu Paraibano. Volta a morar na capital de Pernambuco, agora como aluno na Faculdade de Medicina do Recife, onde se destaca como estudante dedicado e atuante nos movimentos políticos que sacudiam o país em plena ditadura Vargas. Ele começou a estudar e formou-se a Saculdade do Recife. Ele formou-se com grande dificuldade. Pois o pai dele não deu a assistência que ele necessitava, não. Mas, com dificuldade, ele fez alguma forma. Após um curso brilhante, onde se distinguiu entre seus companheiros de turma, Laureano, em dezembro de 1943, conclui o curso superior de Medicina. A escalada dos conflitos mundiais e a entrada definitiva do Brasil na Segunda Guerra, com o envio de tropas para a Itália, não parece alterar a rotina da João Pessoa dos anos 40. O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro Laureano, que já trabalhava como médico, casa-se com Marcina Sampaio de Melo Laureano. Como filha, o casal doutor Maria do Socorro Sampaio Laureano, nascida no Recife em junho de 1946. Com a esposa e a filha, vem fixar residência na capital paraibana, voltando a morar no antigo casarão da família, na avenida Monsenhor Valfredo Leal. Instalou ainda um consultório no primeiro andar do número 474 da rua Barão do Triunfo. Concluiu o curso médico e veio para a cidade de João Pessoa clínica aqui na cidade de João Pessoa. O consultório dele era na Barão do Triunfo. Ele trabalhava no hospital da Santa Casa de Misericórdia, no hospital Santo Isabel. Trabalhava no hospital São Cristóvão. Sua residência, na Monsenhor Valfredo Leal, ficava a alguns metros do antigo hospital São Cristóvão, onde passaria a integrar o corpo médico, ao lado dos seus amigos José Asdrubal Massiglia de Oliveira e Newton Nobre de Lacerda. Ele era um homem cheio de dignidade. Ele recebia todo mundo como irmão. Ele chegava ao ponto de encontrar um aleijado na rua, internar e hospitar e operar por conta dele. Ele sempre foi uma pessoa muito popular, né? Muito popular, fazia conta de todo mundo. Depois dele formado, que ele ia passar os dias lá, a casa se enchia de gente pra visitá-lo e pra fazer consultas, porque ele fazia consultas de graça pra todo mundo. Era muito popular. Pois eu mesmo, em uma ocasião, tive doente, procurei ele, paguei a consulta. Quando eu saí de volta, que ele me consultou, a funcionária me devolver o dinheiro. Fazia cirurgias de graça, quando a pessoa não podia pagar, né? Eu tenho foto lá de uma cirurgia que ele fez de uma senhora que tirou um fibroma que pesou mais do que o corpo dela depois que tirou. E isso ele fez de graça. Ele era uma pessoa muito humana. No auge da sua popularidade como médico, Laureano passa a morar no bairro de Jaguaribe. Em uma coincidência, passa a residir na rua Capitão José Pessoa, mesma rua onde, anos mais tarde, seria edificado seu mais importante legado. O Brasil estava embora. Embora lutando do lado das nações aliadas, mas o Brasil tinha um regime que se confundia com as ditaduras. Um regime identificado com a Itália de Mussolini, com a Alemanha de Hitler. Nós não tínhamos eleições. Até uma frase famosa de uma grande liderança brasileira desse período, João Mangabeira. Ele vai ser candidato à presidência da República em 50, pelo Partido Socialista, o Partido da Lei. Ele tem uma frase admirável que eu gosto. Ele diz assim, não temos eleições, nós e as tribos africanas. Com o fim da Segunda Guerra e o sentimento libertário que toma o país, a ditadura Vargas chega ao final dando início à retomada da democracia. Houve então uma pressão dos Estados Unidos refletindo a ONU, porque o Brasil, para pertencer às Nações Unidas, que eram exatamente essas nações que estavam se organizando em torno de uma nova instituição destinada a proscrever a guerra e fortalecer a democracia, e o Brasil só podia entrar na ONU se realizasse eleições. Esse recado foi captado aqui pelos militares. Por isso que são os militares que derrubam Vargas no dia 29 de outubro de 1945. Nesse período, Laureano já se destacava por sua dedicação e conduta, tornando-se um dos mais conhecidos médicos da cidade. Politicamente ativo, envolvido desde a faculdade com o Movimento Estudantil de Pernambuco contra a ditadura do Estado Novo, Laureano engaja-se no processo de redemocratização do país, Filiando-se, em 1945, a recém-fundada UDN, União Democrática Nacional, partido formado pelas correntes de oposição a Getúlio Vargas. A UDN tinha se enraizado muito nas capitais, nas principais cidades, devido exatamente ao fato de que ela liderou o movimento contra Getúlio Vargas, movimento que sensibilizou a classe média. Gozando de certa popularidade como médico e impulsionado pelo espírito de mudança, Napoleão Laureano se lança candidato na primeira eleição democrática depois do fim da ditadura Vargas, recebendo uma votação consagradora, ficando em segundo lugar em número de votos, suplantado apenas pelo vereador Cabral Batista. O Jornal à União, de 15 de novembro de 1947, noticia a posse dos vereadores eleitos no pavimento térreo do prédio da Sociedade de Medicina, onde, na ocasião, funcionava a Câmara Municipal de João Pessoa. Laureano foi eleito vice-presidente da mesa diretora da Câmara. No dia 18 de novembro de 1947, o Jornal à União noticiava que o prefeito Severino Alves da Silveira transmitira o cargo ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Miguel Bastos Lisboa. Em 22 de novembro de 1947, a imprensa oficial noticia que Napoleão Laureano, na qualidade de substituto legal, assume o cargo de presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Congratulo todos os meus pares, representantes do povo pessoense, reunidos nessa Câmara Municipal para estabelecer a retomada da democracia em nossa cidade, invocando aqui o compromisso assumido com o povo, pela luta que, a partir desse momento, empreenderemos pela felicidade dos pobres, dos humildes e dos sofredores. Expresso ainda, na condição de presidente dessa casa, o melhor desejo de bem servir à causa pública e aos superiores interesses municipais. Laureano foi um político de liderança em conteste, sendo eleito como presidente da Câmara ininterruptamente até 1951, quando viria a falecer. Ele foi eleito vereador aqui no município de João Pessoa e foi eleito presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Depois ele foi reeleito presidente. Ele foi eleito presidente uma vez e foi reeleito novamente. Na reeleição dele, ele já estava vitimado pela doença. Não estava nem João Pessoa e os vereadores o elegeram. O reelegeram presidente da Câmara. Como presidente, conduziu a Câmara Municipal com espírito republicano e imparcialidade. Seus projetos de lei sempre estiveram voltados para a melhoria do bem-estar social e dos menos favorecidos. Excedi-me, realmente, quando desafiei a paciência do governador em Caporã, relatando à sua excelência a ingratidão dos responsáveis pelo Departamento de Saúde Pública. Mas as razões por que eu fiz não são minhas, são do povo, que me confiou o seu voto para defender os seus legítimos interesses. Mal iniciamos os nossos trabalhos legislativos em 1947 e eu, já descrente do Departamento de Saúde, apresentava uma indicação ao prefeito Denista de então, Unanimemente aprovada pelos meus ilustres colegas, no sentido de ser enviado quinzenalmente um médico aos distritos de Jacoca, Alhandra e Pitimbu, para atender as populações abandonadas dali, que só contavam mesmo com Deus e a ação humanitária do deputado Renato Ribeiro Coutinho. Meus pares, venho a esta tribuna apresentar um requerimento de minha autoria para que o governo do estado subvencione o asilo de Mendicidade Carneiro da Cunha, com 12 mil cruzeiros anuais. E para tal, encaminho à mesa o requerimento. Napoleão Laureano gozava de largo conceito como profissional da medicina e de amplo destaque na atividade política, quando foi vitimado por um tumor maligno que lhe tomara o seio maxilar esquerdo. Ele operou um homem com um tumor e estiringou no olho dele, quando ele empurrou o bisturí e estiringou no olho dele. Quando ele chegou em casa, ele disse para a mulher dele, a esposa dele, que para todos os fins se considerava canceroso, porque tinha sucedido o vício. Aí ela disse, se você não diz que o câncer não pega, ele disse, não pega, mas sendo nos olhos, pega. E ele começou a sentir dores nesses ossos, nos olhos, aqui aproximado aos olhos. Tudo ia bem, até que em 1950, mês de junho, comecei a sentir as primeiras dores no maxilar. Extraí alguns dentes, mas em nada melhorei. Em julho, foi feita a curetagem e o diagnóstico veio. Actomicose, fungo na pele. Fizeram o tratamento adequado, mas naturalmente, também de nada adiantou. Eu não sentia febre, nem estava emagrecendo, somente minhas dores no maxilar aumentaram. Fui piorando. Agosto, setembro, outubro, foram meses penosos. Mas eu continuava no trabalho normalmente e já havia iniciado uma campanha em prol dos cancerosos de João Pessoa, pensando em fundar um hospital especializado. Em novembro e dezembro de 1950, Napoleão Laureano foi submetido a uma série de exames a fim de diagnosticar de forma conclusiva do que havia sido acometido. No início de 1951, chegaria o resultado dos exames de laboratório que constatava um tumor cancerígeno. Eu estava na casa da minha sogra quando recebi o resultado. Ao terminar de ler o diagnóstico, virei para ela e disse calmamente, é, o negócio é sério, parece que vou morrer breve. Minha sogra retrucou, não, sempre há uma esperança. De onde veio minha calma? Não sei. O primeiro momento foi como no caso de um corte profundo, que só se sente a dor após algumas horas. Eu estava como anestesiado. Porém, a noite deste dia foi uma noite realmente repleta de negras sombras. Deitado ao lado de Marcina, escutando sua respiração ofegante, calculei que também não devia estar dormindo, apenas fingindo para não me perturbar. No quarto ao lado, minha doce filhinha dormia. O que seria dela? O que seria dela? Aí consegui me convencer da inevitabilidade da morte. Então, para que a revolta inútil? Não seria melhor aproveitar-me do meu fim para ajudar aos outros? Não havia probabilidade de salvação para mim, a não ser a salvação da minha alma. Repentinamente passei a acreditar no céu. Tão certamente este existia como eu sentia que meu corpo não poderia morrer tão moço, tão cheio de forças, se não fosse com alguma finalidade secreta para o bem dos outros. Daí em diante, tudo ficou fácil. Amigos próximos fizeram uma campanha que mobilizou vários setores da sociedade e em menos de 24 horas conseguiram recursos para enviar o Dr. Napoleão para os Estados Unidos à procura de cura para a doença em um dos mais importantes centros de tratamento naquele país, o Memorial Center Hospital de Nova York. Médicos, amigos e desconhecidos, sem que eu participasse em nada, haviam gareado meios para que eu pudesse ter uma esperança maior de cura. O movimento partiu da minha classe e atingiu o povo da terra em que nasci. Os paraibanos me ofereceram a última oportunidade que poderia ser dada naquele momento. E graças a esse povo, com o apoio do governador José Américo, do prefeito Oswaldo Pessoa e dos meus colegas vereadores da capital, pude embarcar para os Estados Unidos. O povo fez uma campanha para ele e para os Estados Unidos conseguiram dinheiro de sobra. Eu assisti o embarque dele no Recife. Ele foi à procura de cura, né? Ele nem podia ir, porque não tinha condições. Os amigos se reuniram e bancaram a viagem para ele. A gente esteve no Memorial Hospital de Nova York, que era um dos melhores centros de combate ao câncer do mundo. Um dos melhores hospitais do mundo. E lá, o americano não é como o brasileiro, como o sul-americano de um modo geral. Nós, sul-americanos, somos mais sentimentais. De um modo geral, o médico brasileiro não fala diretamente ao doente o senhor está com câncer, o senhor está no final, o senhor vai morrer de câncer. Ele não diz isso de maneira nenhuma. Ele tem esse sentimento de não ser verdadeiro nessas ocasiões. avisa a família, comunica a família tudo o que está acontecendo. Mas ao doente mesmo, nós médicos não fazemos essas confissões sinceras que são muito duras de se dizer. Mas o americano não é assim. O americano disse para Napoleão Laureano que ele podia voltar para a sua terra porque a medicina não tinha mais nada o que fazer por ele. Ele recebeu esse impacto muito grande que eu acho que é para tirar, vamos dizer assim, qualquer pessoa deve ficar chocada com essa informação. Quando ele veio dos Estados Unidos, ele veio desenganado, né? Lá deu poucos dias, talvez meses, mas poucos meses. Quando ele chegou de lá, eu vi no jornal, ele de óculos escuros, muito ao quebrado, se segurando numa bengala. Na volta dos Estados Unidos, passa alguns dias em Recife, sempre cercado dos cuidados da classe médica e da população que vinham acompanhando seu estado de saúde, o qual era cada dia mais grave, uma vez que perdia forças a olhos vistos. Ele aproveitou sua breve existência para traçar um vasto plano de ação em benefício dos cancerosos brasileiros. Em visita a João Pessoa, dirigiu-se primeiramente ao governador José Américo de Almeida, pedindo uma verba para adquirir um equipamento de rádio destinado ao serviço de verificação de óbitos e de anatomia patológica para João Pessoa e a preparação de um técnico competente para utilizá-lo. Onde quer que fosse, uma multidão acompanhava. Na visita ao hospital onde trabalhou. Na casa do pai, na avenida Epitácio Pessoa. Ou ainda em sua casa, na avenida Capitão José Pessoa, em Jaguaribe. Quando ele veio dos Estados Unidos desenganado, ele passou um dia por aqui para visitar os pais e voltou para o Rio de Janeiro para iniciar a campanha para a criação do hospital. E nessa passagem aqui, se reuniram lá na casa dele, na Capitão José Pessoa, em Jaguaribe. Então, dá mais de outros vereadores em redor dele, na Câmara. Encabeçada por diferentes segmentos da sociedade paraibana, tem início uma campanha para angariar recursos para a construção de um hospital para o tratamento do câncer. Estou entusiasmado. Foi a Paraíba que deu o primeiro grito no sentido de positivar a criação do hospital. O serviço contra o câncer funcionará. O sonho dele era ter a cura do câncer e o diagnóstico. Naquele tempo, ele mesmo não foi diagnosticado logo como câncer. Por isso que a doença avançou. Diz uma pessoa, Napoleão segue para o Rio de Janeiro, onde dá início a uma campanha de abrangência nacional com o objetivo de construir, na Paraíba, um hospital de tratamento e combate ao câncer. Sendo ele o único responsável ideológico dessa ideia. E lá se internou no hospital Gafreguinle, que era onde trabalhavam os médicos que faziam a luta contra o câncer. No Rio de Janeiro era no hospital Gafreguinle, que não tinha o Instituto Nacional do Câncer. Ele solicitou aos médicos que o acompanhavam, que estavam dando assistência lá no Gafreguinle, para fazer uma mesa redonda, uma reunião. E a imprensa patrocinou esse encontro no Diário Carioca do Rio de Janeiro. E Napoleão Laureano pediu a todos que lá estavam e o que ele desejava era que se fizesse uma campanha de âmbito nacional. Ele idealizava uma campanha não somente para fazer um hospital na Paraíba, mas uma campanha de âmbito nacional de luta contra o câncer. Ele imaginava uma entidade criada que tivesse um recurso suficiente para fazer a luta contra o câncer no Brasil. E no final da sua explanação ele dizia, se não for possível, que pelo menos se faça na Paraíba um centro de combate ao câncer. A campanha ganha corpo, Napoleão Laureano fala na Voz do Brasil, conclamando a nação para aderir à causa. De várias partes do país passam a chegar donativos em prol da luta contra o câncer. Napoleão Laureano procurou o presidente Getúlio Vargas e pediu que construísse um hospital de câncer na Paraíba. Getúlio, que havia retornado ao poder nas eleições presenciais de 1950, compromete-se pessoalmente com a causa, não negando esforços para ajudar Napoleão Laureano. Aí começou a campanha dele como truncâncer em todo o Brasil. E o presidente Getúlio Vargas pôs a aviação da aeronáutica para transportar a família dele para lá e para cá, como precisasse, e até para São Paulo fazendo campanha para conseguir meio de financiar a construção do hospital. No Rio de Janeiro, Napoleão participou de uma roda de debates promovida pelo Diário Carioca, onde o ponto alto foi a criação da Fundação Nacional do Câncer, que centralizou os zonativos em prol da construção do Hospital do Câncer na Paraíba. A Câmara Municipal de João Pessoa, em sessão do dia 20, aprovou o projeto do vereador Mário Antônio da Gama e Melo, abrindo um crédito de 100 mil cruzeiros para aquisição de um terreno onde seria construído o Hospital do Câncer da Paraíba. No Rio de Janeiro, a campanha continuava em favor dos cancerosos do país. A esposa de Napoleão Laureano, Marcina Sampaio Laureano, que aparece junto à dona Darcy Vargas, esposa do presidente Getúlio Vargas, lutam juntas em uma cruzada social em prol da mobilização dos homens de boa vontade no sentido de colaborarem com seu marido e o governo, enfrentando o grave problema da luta contra o câncer. Quando ele estava internado lá no Rio, a dona Darcy Vargas, a primeira dama, a esposa do Getúlio visitava ele sempre, ele comoveu o mundo inteiro. Napoleão Laureano fez uma batalha enorme, não só pela sua saúde, mas em favor de um objetivo que ele considerava da maior importância, que era que a Paraíba tivesse um centro de combate ao câncer. Isso despertou, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, aquele interesse pela luta contra o câncer. De modo que, Napoleão Laureano prestou esse grande serviço ao nosso país. Apesar do tratamento, Napoleão Laureano enfraquece a cada dia, enquanto a doença avançava sem trégua. O homem que levantou a maior cruzada na história pela redenção dos cancerosos do Brasil estava condenado e caminhava rapidamente para a morte. O povo compreendeu o alcance do movimento que encabecei. Agradeço mais uma vez a colaboração de todos, em meu nome e de todos os cancerosos do Brasil. As 20 horas e 20 minutos do dia 31 de maio, Doutor Napoleão Laureano faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Seu corpo foi trazido por um avião da FAB para João Pessoa, onde uma multidão acompanhou o enterro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A campanha continuou e em 24 de fevereiro de 1962, o Hospital Napoleão Laureano foi inaugurado. Em 1963, os vereadores aprovam por unanimidade a resolução de que daria à Câmara Municipal o nome de Casa Napoleão Laureano, em homenagem ao ex-vereador. Hoje, o Hospital Napoleão Laureano é uma referência no tratamento e no diagnóstico do câncer. Dos modestos 3.500 metros quadrados e 85 leitos de sua fundação, o Laureano hoje tem uma área construída de 12.575 metros quadrados e 125 leitos, número ainda insuficiente para sua demanda. A Câmara Municipal Casa Napoleão Laureano A Câmara Municipal Casa Napoleão Laureano representa um berço do espírito democrático e cumpre papel imprescindível perante a sociedade, desempenhando três funções primordiais para a consolidação da democracia. Representar a população, legislar sobre os assuntos de interesse municipal e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Honrando os ideais de seu patrono, Napoleão Rodrigues Laureano. Ele envi zm despê de nossoкая mamãe doorer. Ele enviando seu trabalho, Legenda Adriana Zanotto